por favor, seja bem-vindo ao canal, muito obrigada por acertar no mundo se você puder compartilhar também eu agradeço muito 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 ai meu pai, ai meu pai no fogo que laqueira que estou fazendo na tarde meleca que nojento meu, vou ter que matar esse fogo novamente vou ter que me afastar sai doidinho, sai louco vou morrer, gente que dano é esse meu pai meu pai não, sai, sai não quero ir jogando fogo aqui não meleca, vou morrer ai ai, corre deixa eu sair do jeito que meu deus mas não, não é que eu não trabalho meu fogo de fogo ali um fogo dele é guiado dele é ai, nossa ai ai, não ai, cara me disting meu deus, eu vou dar essa droga meu deus, sai quase droga droga ai 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 não, ninja aqui muito louco droga droga um fogo, um fogo, um fogo ai meu deus, uma bala ai vamos fogo primeiro vamos fogo primeiro vamos fogo primeiro que a pessoa é E... Eu já vou no fome lá de cima, mas... Veste, veste. Ai, droga. Não, eu não fui! Lele, capo! Lele, capo! Sai! Sai! Droga! Uau, uau, porque eu tô fazendo melhor. Caraca. Ai, droga, não foi, 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 foi o e eles se separam separa gente que poder pegar vocês separa meu Deus meu Deus meu Deus um linguagem ruim Ele vai pegar de novo Eu tô batendo no outro E ele tá aqui, na minha cola Ai, meu Deus do céu Morre não, gente Tô passando uma hora que vai de farrom Coitada de mim Que surdo, cacete Você besta Que besta O negócio é que ele sai Ele sai Dando aqui tudo perto E lá Lá ficou Lá ficou porque tem a Meu Deus, eu vou morrer Meleca Que diabo Larga, besta Meu Deus, eu vou morrer No último bolo No último, cara Meu Deus do céu Já tem a cobra Muito nojenta aqui Vou morrer, galera Meu Deus, é que fome ruim Que outro Verde Vou logo um pouco Caraca Meleca, ó Já vieram de cantando aqui na peste Pra ainda pegar os equipos separados Eu acho que é melhor Meu Deus do meu orgulho Vou chegar ali no final Gente, é um dano Um dano Meu Deus De dois pra sempre Se eu puder recuperar Só um espadadinho Que eles me dão Queria separar Ele Porque eles terão que pegar É Desculpa Eles vão Me dar mais dano Entendeu? Eu vi um Que dois Me conhecem Meu Deus Eu tô muito ferrada Gente, é tipo Você não pode levar dano É proibido Entendeu? É proibido Eu quero ficar separado Você Sai, sai, sai Droga Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou ter que Ver aquela espada dele Na escada Eu quero você E você fica me atacando Sai, sai Esses dois aqui É chato, viu Ai, meleca Ai, meleca Ai, meleca Não, uma saidinha Não, uma saidinha O sangue Eu vou acabar meu sangue Tôzinho Sai, sai Eu vou ficar Que ele vai jogar a espada Meleca É muito ruim Droga Ih, eu tenho que pegar aqui Dois Não rola Me der o dano Ele mata Pior que tá longe De matar ele Droga Me quente de fome Vou morrer Ai Acabou meu prazo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Sai, sai, sai Sai O negócio tem que esperar O pior que meu dano vai se aumentar Ah, mas aumentar o que, né Meu dano já tá super 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 daquele, né Outra Que bom Peste Tem que trem Meu Deus do céu Eu não sei o que eu falo Mas a língua dele A espada pega Não tem jeito não, gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vem pro ruim Desgramado Nojento ruim Que ódio Muito Eu tenho que sair daqui Ficar me desviando Meu Deus do céu Ele vem todo mundo Gente Vem todo mundo Aí sobra esse aqui Vai Aí ele sai Pé de mim Sai Perte Aí ele sai O que você faz dano Vou matar Gente Olha só o dano dele Gente do céu Eu não vou sobreviver aqui O dano dele Tinha metade Metade da minha vida Metade Metade Ele apigou E aí Pera a puta do fogo Foga Ai Vixi Pera o fogo do capirodo Sai Pera a puta A gente pariu com o seu Niguaru ruim. Vou morrer. Vou pegar, mas não perde nada. Provavelmente vai te perder. Vai te perder ruim. Coisa. Tá bom, morreu. Tá bom, relaxa. A gente perde. Ai, meu Deus. Droga. Ai, coi. Puta merda. Eu tô dando marcador. Vai ser triste. Dois mil anos depois. Ai, gente. Vamos lá. Pela... Deixa eu ver. Não consigo usar o parry, gente. Não consigo. Porque o cara do fogo não deixa. Os outros não deixam também? Ninguém deixa? Ah, vamos se lascar. Me deixa. Acho que eu quero pegar esse cara para o parada primeiro. Quer ver? Ai! Não! Me larga! Ai, ai. Ai, ai. Vaza. Vaza, 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 vaza. Ai, meu tipo, é. Me liga. Odeio esse cara do fogo. Odeio esse cara do fogo. Odeio esse cara do fogo. Merda! Ai! Sai! Ai, ai. Meu Deus! Eu preciso sair daqui um gentilmente. Ai, meleca. Meleca. Tá grande. Vai me pegar. Meleca. Meleca. Morre! 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 Não, o vídeo acabou. Ai, ai. Corre. Mete o pé. Ai, ai. Mete o pé. Mete o pé, louquinha. Mete o pé. Ai, merda. Ai, merda. Ai, meleca. Morre. Uma skip da peste ruim. O que eu pego agora? Meu Deus! Que peste! Que peste! Ai, ai. Eu preciso sair, gente. Eu preciso sair daqui para o meu... Que ótimo, que ótimo, que ótimo. Levanta, 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 levanta. Usa o negócio. Agora vaza. Mete o pé. Ai. Ai, ai, socorro. Eu uso de novo o negócio que não vaza. Mete o pé. Ai, ai. Ai, ai. Ai! Meu Deus! Cadê o resto? Tem um aqui. Vai. Ai, ai. Ai, vai! Minha filha, vai! Vai para cima dele! Para cima dele! Isso, vai para cima dele! Vai para cima dele, louca! Ai, vai! Vai! Para cima dele! Ai! Vai! Ai, meu Deus! Socorro! Socorro que falta só uma misericórdia. Ai! Ai, ai! Ai! Não! Me pega, não! Ai, meu Deus! Ai! Batei! Ah! Batei, finalmente! Uh! Vocês acreditam que eu acabei de me lembrar agora? Gente, eu não acredito! Que milagre! Obrigado, gente! Uh! Consegui! Obrigado a todo mundo que deu as dicas aí! Obrigado, obrigado, obrigado! Sim! Vou até zerar no New Game Mais 5, sim! Matando logo esse bichinho, porque eles acabam atrapalhando depois. Ai, gente! Ai, ai! Deixa eu ver se ela vai aparecer. O Junior falou pra me andar em círculos, né, Junior? Vamos ver se ela vai aparecer mais. Aí! Se fosse com as runas boas, daria mais dano ainda, né? É... Salve! Ah... O que foi que falou aí? Wolverine, tudo bem com você? Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Olha! Vou tentar outro. Rolou, não! Rolou, não! Porque eu tava de cantinho. Tava de cantinho, gente. Tava de cantinho. Ih, ela apareceu lá em cima. Deu ruim, viu? Putz, essa eu não tinha visto ainda. Essa é nova. Essa agarrada aí foi boa, viu? Essa foi ótima. Ih! Não tentar arriscar o visceral, não. Porque senão eu vou apavá-la aqui agora. Esse negócio de visceral pra mim. Quem não acompanha o canal aí, eu já sofri tanto tentando dar visceral, gente. Sou muito ruim de visceral. Eu tento, mas é meio... Ah, essa aqui é a que tava morrendo já. Tira bastante, mesmo. Fica atento aqui, porque aquela bichinha vai ficar me pegando. Aí não rola, não. Olha. De novo, não rolou. Não tô certo não, hein? Ela vai virando a peste. Não. Começou essa floragem. Começou. Droga! Que merda. A bruxinha tava bem ali. Perdi. Não vai ficar pegando a gente. É muito chato. Cadê ela? Ai, sua peste. Nojenta dessa. Pronto. Pronto. Finalmente, gente. Consegui. Ah! Tchau, tchau